Tipos de macarrão que falamos errado no Brasil. Tô aqui num típico restaurante italiano, esse aqui é verdadeiro mesmo. Tô dando uma olhada no menu e percebi que tem muitos nomes que normalmente no Brasil são pronunciados de forma errada. Esse que tá aparecendo aí na tela, como você pronuncia? Cuidado, eu já ouvi gente falando tagliatelle, mas em italiano G-L-I tem som de I. Da mesma forma, esse outro que tá aparecendo aí pra você. Só que agora, além do G-L-I, tem esse C-H-I. Eu ouço muita gente falar conchiglione, mas a pronúncia certa é conchiglione, que praticamente quer dizer uma concha grande. Na conchiglia, é uma concha. Agnolote? Não, G-N tem som de Nha. Agnolote. E atenção a pronúncia do T, tá bom? Bem sequinha na ponta da língua. Então tem gente que fala, por exemplo, sorrentine, né? Na verdade é sorrentina, né? Que seria la pasta alla sorrentina. Lembre-se do R também, né? O pessoal fala rigatone, ravioli, mas na verdade o R é sempre na ponta da língua. Rigatone e ravioli. Claramente, com a ajuda do menu, você pode mostrar pro garçom, indicar aquilo que você quer. Mas é sempre legal saber a pronúncia correta e dessa forma poder interagir em italiano. Espero que na sua próxima viagem pela Itália você possa fazer isso, utilizando a pronúncia correta na hora de fazer um pedido num restaurante.